Mudando de região, mas para falar de um crime parecido, na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, com o apoio da Polícia Civil, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher pela suspeita de cometer o crime de moeda falsa. A ação teve início após investigações indicarem que notas falsas estariam sendo enviadas para um endereço por meio de postagens dos correios. Policiais civis a abordaram no momento em que ela recebia a encomenda. Foram encontradas cédulas de R$ 100 com indícios de falsificação. Se responsabilizada, a pena máxima para esse tipo de crime é de 12 anos de reclusão.